Olá pessoal, vamos agora esclarecer para vocês a programação da nossa quinta semana de ensino e aprendizagem. Lembrando que nós começamos hoje a terceira unidade, que vai se encerrar na sétima semana. Então, iniciamos agora um percurso de compreensão das teorias e tendências pedagógicas. Nessa terceira unidade, pretende-se o quê? Que vocês, ao final ou durante o seu processo de ensino e aprendizagem, durante a formação de vocês, vocês possam identificar no fenômeno educativo aspectos para que vocês possam constituir uma postura investigativa, integrativa e propositiva da realidade escolar. E aí, todo esse trabalho feito na disciplina vai se somar com a disciplina, metodologia científica, para instrumentalizar vocês. Qual é a habilidade também que se pretende ou que se espera de vocês? É que vocês conheçam as principais concepções pedagógicas do século XVIII até o século XX e sua repercussão na educação brasileira. Essa é uma das habilidades. Nessa terceira unidade, nós vamos abordar, como falamos anteriormente, tendências e teorias pedagógicas na educação, que vai levar três semanas, que equivale a 20 horas. Nesta quinta semana, que vai do dia 4 de setembro até o dia 11 de setembro, que equivale a 10 horas de aula, nós abordaremos as características da escola tradicional e veremos as concepções liberais no formato da escola nova e da pedagogia tecnicista. Quais são as atividades da semana que vocês irão se organizar e realizar? Primeiramente, assistir às videoaulas, a videoaula 11 e 12. A leitura e compreensão do texto, dos textos, é condição e é muito importante para consolidar entendimentos e que haja também a apresentação das dúvidas. Então, nós temos aí o texto de apoio 5, que é o mesmo material da Maria Lúcia de Arruda Aranha. Nós vamos ter aí a atividade 3, que refere-se ao exercício, para entrega até o dia 10 de setembro. Tem o material complementar que a gente colocou para vocês, para reforçar as compreensões sobre as pedagogias, as tendências, vídeo 1 e 2. As orientações para o trabalho de grupo final, que refere-se à terceira avaliação, nós vamos estar fazendo isso no grupo de WhatsApp, orientando, por meio dos colegas, professores, tutores. E o chat 3, que vai ser dia 15, está nos mesmos horários que vocês já estão familiarizados e familiarizadas. Reforçamos aqui a referência, que é o texto básico para o estudo da semana, que você já tem aí conhecimento das páginas e queríamos desejar bons estudos. Aproveitem bem e organize-se durante a semana, que vai dar tudo certo.